Música Antes de inaugurar o módulo de respeito, um encontro foi realizado na Associação Comercial de Uruaçu para que o projeto fosse apresentado aos empresários. Representantes do Judiciário também participaram da reunião. Igor, que já realiza trabalho junto aos reeducandos de Uruaçu, fez questão de conhecer o novo projeto. É muito interessante para a empresa porque tem os benefícios de impostos, FGTS, INSS, mas eu gostaria de ressaltar muito a importância do reeducando. Nunca deram trabalho para nós e a qualidade deles é perfeita. Depois da apresentação, todos foram ao Centro de Inserção Social para ver na prática como vai funcionar o módulo de respeito, criado em julho do ano passado. O objetivo é dar melhores condições à população carcerária. A previsão da SUSEP é que até abril sejam implantados mais de 19 módulos em todo o Estado. Quando nós tratamos o preso com respeito, a gente percebe que a interlocução entre eles e entre o servidor e o preso melhora sensivelmente. E o nosso grande objetivo é criarmos um ambiente humanizado que promova a não reincidência. Este é o módulo de respeito, bem diferente das habituais celas dos presídios. Aqui os reeducandos têm à disposição banheiro, camas e o mais importante, a privacidade. Mas para ter todas essas regalias, é preciso seguir algumas exigências. E não são todos que se encaixam no perfil. Primeiro é passado pelo crivo da segurança, depois da psicologia. E nós sempre procuramos pegar os presos de menor potencial ofensivo, que já tem familiares aqui em Uruaçu e que demonstram para o agente penitenciário, que é o linha de frente, respeito. A Zenilton, há nove meses, vem apresentando um bom comportamento e foi um dos dez escolhidos para participar do projeto. Eu tenho feito a minha parte também, né? Tenho um bom comportamento, tenho buscado melhorar sempre, né? E isso me ajudou a estar aqui hoje. E eu deixo a minha parte também, né? Eu deixo. E eu deixo. E eu deixo. E eu deixo. E eu deixo. Obrigado.